Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao mais um vídeo do nosso querido 7 Days to Die Apocalypse Down, episódio 61, começando tudo bem com vocês, eu espero que sim. Como sempre meus queridos, anotações aí pra vocês, tá? No nosso querido, nossa belíssima sexta-feira aí, eu segunda-feira dia 20 estou pegando férias do trabalho, ou seja, pode ser, pode ser que eu faça várias lives, tá? Então, é isso aí meus queridões. Antes de mais nada, eu tenho alguns updates aí que eu vou colocar depois no canal, né? É... vai sair o update 1.0 do Medieval Dynasty, tá? É... acho que é dia... vixi, hoje é o que? Hoje é dia 17? Acho que vai sair lá pelo dia 20... 20, 23, tá? E dia 30 vai sair o The Eternal Cylinder no canal, tá? Eu vou ver se eu compro o jogo. Ainda não comprei, tá? Mas... Eu vou ver se eu compro o jogo e a gente faz o gameplay junto aí. Beleza? Show de bola. Bom, se passaram um pouquinho, algumas horas aí, da última vez que a gente fez o vídeo aqui, tá? A gente vai pegar o... o resultado não, né? A gente vai pegar o... o respawn, né? O... os rewards, Jesus. Os rewards. Opa, olha só, uma... o Garceus. Meu... querido. Select, com certeza. Ahn... Legarmor, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma 6, né? Beleza. Essa daqui é 3, essa daqui é... ixi, é 4. Beleza. Eu vou pegar essas duas aqui. Alright. Alright. Tá, vamos lá. Temos aqui, então, uma Tier 5 aqui. Que é o Apartment Breed de novo. Vamos lá, cara. Eu quero fazer essas quests. Lembrando, né? Eu quero liberar... É... eu quero liberar... É... Bastante coisa aí. Não lembrei o que eu ia falar. É, eu sei. Eu esqueci o que eu ia falar. Bom, deixa eu ver aqui... O que a gente consegue fazer com esse negócio. Além de, né? Ah, claro. Deixa eu ver o dano. Ah, ali é melhor. Ah, tem mais Block Damage. Opa, tem mais Block Damage. Aí sim, hein? Olha, um upgrade pra Auger, hein? Maravelas. Maravelas. Bola. Daqui a pouco eu mexo nela, tá? Daqui a pouco eu mexo nela. Nessa daqui, né? Deixa eu ver se eu tenho algum mod, alguma coisa aqui. Ó, tenho isso que dá pra colocar ali. Ah, tem mais uma Auger aqui. As ferramentas motorizadas eu... Vou deixar, vou guardar todas. As ferramentas motorizadas. Deixa eu dar... É... Repair nela. Isso aqui eu vou deixar aqui. Ah, eu também tenho mais uma grana. Ó, isso aqui eu vou vender. O SWAT realmente também. Ah... Eu acho que isso aqui eu vou vender. Esse aqui eu vou deixar comigo. É... O Steel... É... Lead Hammer aqui, talvez. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Beleza. Vou vender alguns desses itens. Vamos recarregar aqui a Auger, né? Agora temos uma versão Upgrade desaça. Vender... E antes de eu fazer a miercolesa ali, que eu vou colocar aqui. Vem aqui... Cinco casão aqui, ó. Aquele jeitão, meu queridão. Aquele jeitaço. Maravelas. Deixa eu ver o que nós temos aqui. O cara falou duas vezes o mesmo diálogo. Duas vezes o mesmo diálogo. Não tem nada aqui de bom, né? Tático Rifle. Ó, olha só. Temos uma Shotgun aqui. Beleza. Shotgun ammo, né? Reflex Structural Breast. O cara eu vou levar. Dá pra colocar ali, né? Na parada ali, né? Ó, uma Armor Plating. Devia ter visto antes. Contact Grenade. Verstator. Eu vou colocar... Vou pegar, né? Aliás. Grave Digger. Dá pra usar também ali. Na coisa ali. Bullet Tips. Eu vou levar todas. Isso aqui também. A AP. Deixa eu ver. Se eu não tiver mais opção, né? Aí eu ponho aquela ali mesmo. Tor. Motor Parts. Uh, olha só. Gunpowder. Uncle Fragment. Olha só. Beach Mix Knee. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Maravilha. O que eu vou fazer aqui? É... Grift Digger. Eu vou colocar... Esses... Dois aqui, ó. Uma vem aqui. E a outra vem aqui. Ele usa... Au, 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 au. Ah, deixa eu aqui. Por que não? Bom. Oh, Jesus Christ. Vamos lá. Vai, vai, vai. Você veio pra cá, vai. Aliás, vai. Você vai pra lá, vai pra lá. Vamos lá. Começar essa quest aqui, né? Meu queridão. Que aqui, será que vai ser grande? Não sei. Vamos tentar Agilization. Vamos tentar Agilization, hein? Eu quero ver Agilization. É quest aqui. É quest atrás de quest. Quero que a gente libere o próximo trader. Não quero ficar espalhando meu... É... Não quero ficar gastando gasolina. Indo pra lá e pra cá, tá? Até porque eu não tenho fonte de gasolina infinita, né? A gente não tem o gas... É... Como é que chama lá? O gas schematic lá, né? Então eu não consigo transformar... É... O oil shale, né? Em... É... Em... Em gasolina, né? A gente... Não tem... Não tem, né? Método simplesmente de fazer as coisas infinitamente. Tá? É normal, infinito? Aliás... O quê? É... Infinito efetivamente? Não. Porque, claro, o jogo tem um limite, né? Mas... É bem grande o limitezinho dele, né? É muito... Muito... Distante o limite desse jogo, então... Por certa forma... De certa forma, como o jogo é tão grande, você até pode falar que ele é infinito, né? Tipo assim... Os mapas, né? Se você for explorar toda a cidade, se você for minerar cada depósito de... 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 De material, se você for... Tipo... Meu, se você for fazer tudo de todos... Olha o cachorro pendurei na parede ali. É... Com certeza... Olha o cachorro virou um bumerangue ali. Com certeza você... Você não vai... Limpar todos os... Todas as coisas. Cara... Te garanto, você não vai. Você não vai. Deixa eu pegar minhas bol... De volta aqui. É... Achou que eu ia falar... Aquela palavra, né? É... Vou falar não. 550h esse aqui dá pra deitar. Deitou o nenê. Ali atrás é... Ih, tá pra ele lá. 1.400... Ali é 1.100. Esse... Não, aquilo ali é um zumbi? Não. E quentinho, quentinho os dados. Deitou. Beleza. Tem mais um aqui, não tem não? Oh, Jesus Christ. Nossa... Tomei. Não tomei. Beleza. Uh... Opa, no último tiro ali pegou um critical, critical hit. Oh, é leão. Nossa, que tiro gostoso, hein? De onde esse cara saiu, eu não sei. Ah, ele caiu pelo buraco, obviamente, né? Uh... Martelovers, cara... Eu vou até levar, porque dá 1.700, né? Vamos lá. Vamos começar a estocar os negócios aqui nos quadrados. Nos devidos quadrados. Pra depois ficar mais fácil a gente vender, né? Mas isso aqui vem pra cá também. Vou colocar os meus itens aqui no canto. Ah, eu vou colocar uma chete aqui, porque, querendo ou não, pá é algar, né? Eu posso até vender, sinceramente, a pá, cara. Inclusive, eu acho que eu vou vender ela, viu? Estou ouvindo passos aqui. Que tal esse cara? Bom, vamos lá. Vamos lá, cara. Que, né? Tá difícil. Vamos lá, aqui é longo. O caminho é longo. Peakerzinho vai puxar. Reload aqui. 4 munições. Melhor que nada. Esse cara aqui dropou. Nem tinha visto. Cara, assiste shell ali, querendo ou não, dá um valorzinho até que, né? É. Mas até que é razoável. Estranho. Bom, provavelmente essa explosão que vocês ouviram foi algum cara cutucando ali na bomba ali em cima, né? Maravilha. Maravilha é pra ele. Aliás, pra mim, né? Ah, aqui triggerou todo mundo. Beleza. Vamos lá. Aqui é onde geralmente a coisa começa a dar ruim. Vamos. Tá, nois. Outro de vida ali, 500. Esse aqui dá pra tancar. E por tancar eu quero dizer zerar ele. Eu não sei nem como que não ouviu ali o gordito. Tchau. Vai. Cara, eu vou pegar isso aqui, vai. Vou pegar tudo. Aquele cara ali atrás tem 550. Essa aqui dá pra matar também. Ah, legal. Claro, só dá pra matar se eu acertar efetivamente na cabeça, né? De preferência dela. Aí, tipo assim. Beleza. Bom, o negócio ficou preto aqui. Uh! Beleza. Eu tô ouvindo o mini explodindo pra todo lado, velho. Eu ouvi ali, eu ouvi ali. Beleza. Já estamos como, né? Primeira parte aqui, já estamos como. Pegar ali o mod. Quer saber, cara? Esse mod aqui. Scrap. Pega esses dois aqui. Isso aqui vai pro chão. Lute. Pega aqui. De bolas. Ó. Nada ali. Não vou perder tempo luteando, tá? Porque realmente nesse game stage aqui o loot nem vale. O loot nem vale muito mais a pena. Pelo menos dali, né? Desses lutes de forma geral. Aqui eu olho porque eu olho mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Não tem como não olhar ali. Esse aqui dá pra zerar. Uma bolt. Tem aqui? Tem. All right. Agora que eu vou com a arma descarregada, brota o cara aqui, né? Maravilha. Pra ter... Desculpa. Aí, agora foi. Você. Acertito. Temos um zumbi ali no cantinho, hein? É um mutated, parece. Pelo tamanho dele. Mutated. Eto. Nossa, olha a vida que arrancou. Não morreu. What? Divida, hein? Para freaking bens ali, hein? Legal. Isso aqui dá pra vender. Lixo. Não. Ok. Deixa eu sair de perto disso. Isso geralmente ativa sozinho. Não sei por que que não ativou, mas... Também que não ativou. Tem alguém na direita aqui no full extremo. E... Temos um gordito aqui. Toma. Trezentão. Toma mais trezento na cabeça. R6 daqui. Foi um tiro de aviso. Maravilha. Manhãzinha ali. Oh. Se eu parasse de ficar chupindo nas cadeiras, nas mesas ali, né? Seria mais fácil. Oh, oh, oh. Double kill. Dá pro chão. Dá pro chão. É... Isso aqui. Tchau. É... Olha só. Duas minibikes chassis aqui. Inclusive dá pra estacar, né? Uma em cima da outra. Nice. Eu... Não tem mais ninguém aqui? Agora sim. Puxar aqui a doze. Eita, já vieram pra cá, já? Deep Laceration. Olha lá. Já tá vindo Screamer. Já está vindo Screamer. Já está vindo Screamer. Eita, galera. Bota o nenê pra dormir. Bota o nenê pra dormir. Opa, dá pra pegar a bolsinha aqui no lado. Ah, meu Deus. Meu Deus. Aí. Não, não. Ok. Alright. Alright. Tomou. Morreu. Nossa, uma só. Engraçado que não arrancou a cabeçola dele, né? Ah, dá pra pegar aqui também. Nice. Não. Pega o resto. Alright. Alright. Beleza. Aqui vai spawnar a gente pra caramba, né? Não, não vai porque a gente já limpou aqui. Boa. Maravilha. Subi. Ah, claro. Leframe. Não sei quantos que eu fiz ali. Meu Deus. Oito, nove, dez. Aí. Deixa eu passar pra cá. Pra variar. Deixa os blocos prontos aí, né? Deixa eu ir de doze aqui. E aí. Eu vou precisar do trequinho lá, né? Que eu falei, né? Que eu acho que tá certeza que não tá aqui comigo. Ai, ai. Cadê aquele trequinho? Putz, trequinho que eu não tenho. Tá bom, hein? Que beleza. Agora meu boneco vai tá com um reload... Vai tá com um reload mais lento. Olha lá. Reload lento, hein? Problema, meu queridão. Uh, um feral. Um feral. Mutated ainda. É, 600 de vida. Pega na cabeça não, meu querido. Cabeça é invisível? Muito bom. Alright. Pegar isso aqui. Isso aqui a gente quebra. Não é o que eu queria ver. E é você que eu queria ver. Olha só. Bastante coisinha boa aqui, meu querido. Até a voz até deu uma afinada aqui, hein? Coisa boa, né? Oh, uau. Ó, travou a posição. Ô, bolsinha aqui, olha só, meu querido. Deixa eu ver aí. Pego esto. É restos. Os restos. Beleza? Meti dois logo first aid aqui. Inverti a frase, mas beleza. Entenderam? Nossa. Eita, peraí. Inininininininin? Aí... Ai... Provo. Ah, vai de doze. Ai. Descarreguei a 12 meu querido, descarreguei a 12, acredita, é cara, vou pegar aqui essas paradas, usar os kits aqui, cada coisinha aqui, é um infarto, é um infarto, e aí, preparou sua cuequinha hoje, preparou sua pampers, vamos lá meu querido, cestou aqui, cestou daquele jeito, vamos ver se não tem aqui uma bookcase aqui, claro que não vai ter, só porque eu falei, né, mas, nada ali, não vou me importar muito com esses itens aqui não, blá, 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 beleza, aqui também tem zumbis que a gente não pode esquecer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai gordita, esse aqui vai na porrada, pau, ae, lixo, lixo, pega o resto, you are infected, oh, wow, nice, ainda bem que isso daí não causa nenhum tipo de efeito negativo, né, como assim, não deixa meu boneco mais lento, meu boneco não ficar cagado, esse tipo de coisa assim, né, esses tipos de coisa assim, né, ainda bem que não afeta, né, o boneco, não lembro de ter esse buraco aqui, mas tudo bem, ah, claro, foi eu que fiz ele, como é que eu não lembro, beleza, tem aqui, já limpou, né, já limpou, ali também já limpou, já limpou, agora é aqui na ponta, ali não tem nada, será que dá pra tancar? Ah, legal, claro, se eu tiver uma bolt ali, dá pra tentar, né, e, tancou, 770, hein, 770 de vida ali, tancou, aqui então, viu, mais alguém aqui, opa, mais alguns, nossa, crítico, tome, tome, nossa, cenouras, aí sim, boa, tchau, tchau, e, pega o resto, não se preocupem com barulho, de novo, já são itens que nós já temos, beleza, dá pra colocar o mod aqui no martelo, ó, dá, ok, nice, vou usar um kit de vida ali pra tancar 204 de vida, né, 204 aliás, deixa eu ficar só na bordinha, só a cabecinha pra fora aqui, né, nossa, tomou um crítico ali, boa, só o loot bag, véi, só o loot bag no chão, é isso aí que eu gosto, loot bag no chão, e depois na minha mão, né, é claro, o hatchet, esse é bom, então, pega esse, hum, não, vai pro chão, só pra rimar, hum, isso aqui leva, machete 5 eu acho que leva, esse daqui eu acho que não, esse com certeza, tchau, e pega esse daqui, meu Deus do céu, temos Screamer, vem Screamer, vem Screamer, cadê Screamer, cadê a mulher, oh Jesus, peraí, deixa eu passar por debaixo aqui, se eu conseguir, né, meu querido, aê, tem um bloquinho aqui, tá vendo, tem um peidinho de bloco ali, desgrama, de qualquer forma ela gritou, né, então vai vir mais boneco aí, vai vir mais boneco aí, vai vir mais boneco, já fomos ali, aqui desse lado a gente não, aqui a gente quebra a porta no tiro mesmo, na bala, a bala de menta, aqui, beleza, beleza, temos alguns zumbi aqui, escondido, não, aê, seus trouxas, eu tô aqui, beleza, vai vir a Renca, meu querido, vai vir a Renca, e aí, cadê a Renca, oh, 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 12, 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 12 Ó Não precisa se preocupar em regenerar esse HP primeiro Antes de mais nada Depois a gente recarrega as armas Tchau, tchau Beleza, não Dá mais um aqui Cadê, 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 cadê Desgraça, desgrama Carambolas Ah, velho, eu perdi o bagulho, mano Acredito Vai pro chão Ih, rapaz, não tô vendo Sumiu, evaporou Oh, meu Deus Não Não Aí Reload, boa, um tiro, nice Tchau, vai pro chão Scrap Só descabelei o negócio ali, mas tudo bem Tem nada ali Tem, só que isso aqui a gente vai ver depois Esse é o andar de cima Ouço explosões E explosões significam Significa, né, movimento dos zumbis Beleza É que isso aqui, deixa eu fazer um esqueminha aqui Não se preocupe com o barulho, de novo Ah, infelizmente Infelizmente Não dá pra ver nenhum zumbi ali Alright Alguém ali Aqui também tem shield Nada Ok Tá lá no salsicha ali Droga Droga Pra cá Ai Pera aí Pera aí Pera aí Minha visão tá turva aqui Porque o jogo tá focando ali na Oh, deu um rodapião ali Isso, a gente segura a fila com um zumbi Basicamente a gente bate com um tro... A gente bate nesse trouxa com outro trouxa ali Aí vai pro chão Bicho É... Levar o beaker, né O beaker já tá fazendo uma collection já Vai puxar É... É... Whatever Why not Toma no ar Aê Toma na cabecetas Cara Botelhas Botijas Eu não tenho Tchau Deixa eu invertir aqui Você vem comigo Vem comigo Vem comigo É... Deixa eu quebrar aqui Sai da frente Sai Aê Sai E boa Agora ele quebrei o buraco, né Legal Mas... Quebrei o buraco não, né Agora eu fiz um buraco Alright Bom Já foi ali Já foi aqui Show de bola Aqui a gente vai ter que começar a usar os frames Tentando dar uma gilizecha aqui, hein Tô tentando dar uma gilizecha, hein Isso não é nada recomendado A gente já limpou aqui Então não vai ter ninguém A gente limpou por baixo, né De baixo pra cima E sim, não faz sentido, mas Beleza Vem a machine Golden Rod Cara, vamos dar uns shit drops aqui Só de... Só de... De graça Vou dar na perna mesmo Droga Aê Ai, lascou Lascou E morremos Meu Deus do céu, velho Tancamos, né Não é pra tancar, velho É pra correr Eu achei que dava pra aguentar Sério mesmo Achei que dava pra aguentar mesmo Ai, ai Spawn my bed Ah, claro É Isso aí, meus queridos Bom Batemos as botilhas Quinta morte aí, né Provavelmente foi a segunda De cagada minha mesmo As outras três foi de Jotice mesmo E é isso aí Acho que foi ter um longo caminho Pra voltar aí, né Claro que eu vou pegar uma moto aqui Eu tenho uma aqui, ó Né, por isso que eu deixo a moto De segurança aqui E é isso aí, meus queridos É Vídeo que vem Vamos fazer outra horda Level 5 Vamos ver se Outra horda Ah, na verdade Pera aí, quer ver Vai ser Não, acho que a próxima Vídeo vai ser a horda Aí, meu querido Porque é dia 48, né 7, 14, 21, 28 35 42 e 49 Se não me engano É, então não vai ser a horda Mas vai ser mais uma quest tier 5 aí Beleza Vamos ver se a gente consegue Fazer a tier 5, né Lembrando Não queira poupar munição Não queira poupar É, principalmente Quint de vida Não queira poupar É pau Beleza É isso, galera Falou, valeu Até o próximo vídeo, então E fui, meus queridos Tchau 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 Tchau